Não me dê uma camisão. Sim, não me dê uma camisão. Sim, não me dê uma camisão. Ok. Liga a polícia e diz que a gente vai fazer uma camisão. Boa tarde. Boa tarde. Tia Venda, é camisão bonita. É? É assim que não me dê uma camisão. O que é que a gente vai fazer uma camisão? Não se juntam em uma camisão. É uma camisão para não se juntar. Para não pegar outra camisão. Para tudo que a gente vai fazer uma camisão. Para juntar, para fazer uma camisão. Quer dizer, nós temos a cultura e a faixa etária. Desde a descoberta de novos músicos, esportistas, guintas que necessitem, e para a descoberta de novos talentos, não importa, para conseguir fazer uma publicidade. Tudo o que acabou de fazer, Tudo e tudo o que acabou de fazer. Para eu fazer uma camisão. Mais uma camisão. Em uma camisão.